Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Raze, e vamos lá para mais um EP da nossa série de Ark The Eyes and Vanilla. É, eu estou preparado aqui, mas a gente vai entrar em caves, mas não é ainda a cave que está faltando, tá? Que é a cave do Artefato do Forte, tá bom? Eu estou com a lontra aqui, porque a gente vai entrar em caves, então se o Artefato estiver pertinho para pegar, eu vou pegar, mas o foco não é o Artefato, tá? A gente vai fazer uma, não é nem série, é um episódio série, tá? Vai ser os Caçadores da Sela Perdida. Beleza pessoal, a gente vai, eu preciso da Sela de Rex, né? Então, eu já treinei o engrama da Tec, né? Mas não dá para fazer tanta Tec, assim, ela é só 45, eu queria pegar alguma coisa um pouco melhor. A hora 45 já é legal. Tá, eu estou com um shib novo aqui, tá? Vocês vão entender porque eu estou com um shib novo, porque eu estou sem chapéu, tá? Num episódio aí, tá bom? Talvez esse episódio venha antes desse, até conforme for o nosso desempenho, para procurar o item que a gente quer, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou entrar em tudo que é cave, tá? Que a gente já fez, exceto a cave do Artefato do Astuto, eu acho que eu não vou entrar não, porque ela é muito difícil, tá? E aquela do gelo também, né? Acho que tem um dropzinho no início dela, mas os drops mais no fundo dela eu não vou pegar não, tá? Então a gente vai atrás da nossa Sela de Rex, vamos tentar achar uma BP. Que seja de level baixo, não importa, pelo menos eu consigo resetar meus status e fazer uma melhor. Beleza pessoal? É isso, então a cada drop que eu encontrar, eu volto com vocês e a gente abre juntos, beleza? É isso aí pessoal, eu vou começar por essa aqui perto que é do sábio, tá? Eu estou com o meu marsupial aqui já no inventário, estou com o basilosauro, estou com roupa de escuba, estou com poção de cura e antiveneno, beleza? Eu estou indo para lá então, assim que eu chegar no primeiro drop que eu encontrar, a gente volta. Até já pessoal! Fala pessoal, já voltei aqui, primeiro drop, eu estou aqui na cave do artefato do sábio, tá? Que é perto de casa aqui, vamos abrir o nosso primeiro drop para ver o que tem. Temos uma Sela de Ictiosauro e uma picareta de pedra que eu não quero, tá? Vamos descer rapidinho aqui, tem mais drop aqui embaixo que eu sei, tá? E é bem rápido, para mim não ter que cortar novamente o vídeo. Ah, vou descer rapidão, a gente mata o que tem aqui rápido, tem um drop aqui atrás eu acho, tá? Aí a gente já pega também. O meu foco aqui são os drops, tá? Não estou a fim dos artefatos não, é os drops mesmo, tá bom? Tem um drop para cá, se eu não me engano, aqui atrás assim. O artefato mesmo que eu vou pegar também, aqui né? Ah, por isso que eu trouxe ela, ai não tem cara, não tem drop aqui pessoal, acho que é aqui na frente, pera aí. Deixa eu dar uma olhada se eu acho, para a gente ver se abre juntos, não. Então eu vou ter que procurar, tá bom? Eu vou matando os bichos aqui, tá? A gente já fez essa cave, beleza? E assim que eu achar outro drop, eu volto, inclusive os drops que caem do céu, tá bom? Eu vou pegar também, vamos pegar junto, beleza? Vai ser os caçadores da cela perdida aqui, esse EP. Beleza pessoal, eu vou dar uma varredura aqui, a gente só achou um drop. E eu acho que tinha um ali atrás, mas não está um azul. Sei lá, alguém pegou, talvez, não sei, não respawnou. E assim que eu achar o próximo drop, eu volto com vocês, até já. Fala pessoal, beleza? Eu voltei aqui, eu estou na cave do artefato do amorfo, tá? Olha onde tem uma droga de um drop, cara. Então eu vou querer pegar, né? Está bem difícil ali a localização dele, mas eu vou querer pegar. Eu vou tirar aquele morcego de lá. Ver se eu consigo acertar ele. Deixar a vida, viu? Eu tive que voltar na base, eu tinha visto já esse drop, tive que voltar na base porque eu não tinha trazido o gancho pessoal. Então eu vou tentar tirar aquele morcego de lá para a gente pegar aquele drop. Olha que saco, cara. Se ele está bem atrás do drop, está preso atrás do drop, cara. Não consigo acertar. Eu vou ter que ir lá. Eu vou tirar toda a minha roupa pessoal, porque o bicho está no neutro, tá? Porque se eu morrer, eu não quero perder minhas coisas, tá? Eu vou deixar aqui no tilacoleu. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Eu vou deixar tudo nele, tá? Com exceção do gancho, né? Que eu preciso. Essas coisas também eu vou tirar. Acho que eu vou ficar com a espada por causa do morcego lá. Tirapam, picantil. Pokebola. Isso eu deixo, tudo bem. Ah, tem um artefato aqui. Ah, o artefato que eu peguei lá do sábio. Acho que eu vou tirar a minha roupa também pessoal, tá? E tudo. Deixar tudo nele. Ai, ai. Deixar ele mais pra cá, porque se aparecer bicho, ele cair na lava, lascou, né? Deixar ele mais pra cá. Ah, a lontra também, não quero que ela morra. Deixar perto dele. Ele defende ela. E vamos lá pessoal. Vamos tentar pegar aquele drop lá, miserável, que está num lugar horrível. Nossa. É, eu vou morrer. Fato que eu morri. Ainda bem que a gente usou essa estratégia aqui pessoal. Eu vou voltar, tá? E, porque esses morcegos bastem muito, né? Então eu acabei morrendo. Eu vou voltar. E, a hora que eu estiver do ladinho do drop ali, eu volto com vocês, beleza? Fala pessoal. Voltei aqui. Tenho... Tô voltando pra cave, tá? Do Aterfato do Amorfo. E... Vi um drop amarelo aqui com um círculo. Então drops amarelos e vermelhos eu vou pegar. O resto não, tá? Então vamos pegar aqui pra ver o que tem. Ah, nossa senhora. Não, não tem nada de interessante. Eu quero pegar os drops tudo com vocês, tá? É legal a gente compartilhar o que tem realmente no drop ali. E eu mostrando pra vocês, tá? Então eu vou lá, tá? Quando estiver do lado do drop box, lá dentro da cave, onde a gente morreu, eu volto com vocês. Fala pessoal. Voltei, já peguei minhas coisas aqui. Quase morri de novo. Tinha um morcego aqui de novo. Vamos pegar agora e ver o que tem aqui. Nossa, não valeu. Tinha algum bicho aqui travado, mas ele não vai me atacar, tá? Vou tomar uma poçãozinha de cura aqui e tá lá. Porque eu tô meio morrendo aqui. Vamos descer. Não valeu muito a pena, mas tá valendo, vai. É, isso aí. Não... Foi mais... Mais difícil pegar o negócio do que o que veio dentro dele, tá? Mas é isso. Eu vou botar minha roupa aqui de volta. Veio uma BP. Isso é legal, tá? Isso é legal. A gente tem uma cave ainda pra fazer. Apesar da gente já ter uma melhorada aqui. A gente pegou do Papai Noel. É... Isso é bacana. Isso aqui não. É de diplodô, que eu já vou até descartar. Se eu achar mais a do Goon Drop aqui dentro, eu volto com vocês, tá? Vou botar minha roupa aqui e vou procurar. Beleza? Até já. Mais um Dropbox aqui, pessoal. Na cave do artefato do Amorfo. Então eu já peguei até o artefato. Vamos ver o que tem aqui. Sela de Baryonyx. E uma BP de sela de Crocodile Javali. Umas coisas legais, tá vindo. Mas até que nada do que a gente quer, né? Mas beleza. Vamos seguir, pessoal. Eu já dei uma varredura. Achei mais esse. Eu vou sair da cave. Tá meio roxo aqui. Parece que tem um artefato, né? Mas acho que não. É uma iluminação. Artefato. É um Drop. Bem estranho essa iluminação. Mas eu já rodei aqui. Não tem. Só tem aquele amarelo. Tá bom? Eu vou sair da cave, então. Vou pra próxima. E a gente se encontra no próximo Drop. Voltei, pessoal. Eu tava saindo da cave do artefato do Amor. Porque eu fiz outro caminho, né? Pra descer. E quando eu subir agora, tem mais um azul lá, ó. Então a gente vai lá pegar. Charada chata, né? Tem uma coisa ainda aqui. Vamos lá ver. Vamos lá. Sela de hiena. BP de stilingue. Nossa, que legal. BP de stilingue, cara. Bem útil. E aí eu vou jogar fora essa BP. E vou ficar só com a... Com a... O que que é? A cela de hiena. Que a gente ainda vai domar uma hiena, né? Então já temos uma cela. Vamos embora. E é isso aí, pessoal. Agora sim, eu vou sair. Será que voltou lá em cima o drop? Não, né? Não, não voltou, não. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos pra próxima. Até. Fala, pessoal. Voltamos aqui. Mais uma cave que eu tô aqui. Eu tô naquela cave do artefato do... Da Alcateia, tá? Que a gente fez de Baryonyx. Muito melhor fazer ela de Baryonyx, tá, pessoal? Eu tô de Tila Coleu. Eu vou fazer todas elas com o de Tila Coleu. Se tiver que vir de novo, eu vou gravar igual e outro bicho. E o mesmo bicho pra facilitar, não ficar trocando de bicho. Tem um artefato aqui... Artefato. Tem um Dropbox aqui embaixo, azul. Tá? Eu já matei alguns bichos antes de a gente pegar eles juntos. Vamos lá. Ah, vamos lá. Ver se tem mais bicho aqui. Não. Pô, eu vou pegar, então, pessoal. Nossa, o bicho subiu e me deixou aqui, cara. Tem umas BPs aqui. Não gostei disso. O bicho subiu, cara. Oxe. Me abandonou, cara. Caramba, aí é complicado, mas tudo bem. Beleza. Pegamos aqui. O que eu peguei aqui? Nem vi. Ah, uma cela. Um crocodilo javali. E uma de Cabo Names, que é a tartaruga. Tá vindo bastante BP, cela, mas... Ah, não é isso que a gente quer, meu Deus. Vamos lá. Eu já vou pegar o artefato aqui também. Ah, eu esqueci a lontra, cara. Ah, tudo bem. Eu vou pegar só um. Porque eu fui na base. O piteiro começou a ficar pesado com as coisas que a gente pegou das outras duas caves. Eu fui pra base e deixei lá. Pessoal, eu esqueci a lontra lá. Mas tudo bem. É... Beleza. Se eu achar outro dropbox, eu volto. Até já, pessoal. Mais um dropbox aqui embaixo, pessoal. Tá, então eu vou... Vamos pegar aqui. Tá bem aqui embaixo. Vamos lá. Espero que não me abandone, bicho, aqui, né? Já me abandonou. Vou pegar o que tem aqui. Fegou o bicho. Vem cá, bicho. Tô me mordendo aqui. Fique de pirã, hein? Baryonyx, pessoal. A melhor coisa pra vir pra saque do artefato do caçador... Do... Da Alcateia, tá? Melhor coisa é o Baryonyx. Bom, o que que a gente pegou aqui agora? Acho que essas... Não, foi essa aqui de Alcice Gigante. E uma besta. É, só isso. Seguimos. Bora. Mais um aqui, ó. Tá bem embaixo, pessoal. Vamos lá. Pegar. E vazar. Porque tem piranha aqui. Ah, tem que ir pra lá. Que pra onde a gente tava agora indo. Bom, pegamos aqui que eu vi. Legal. Uma bota de frio. Acho que eu já tenho bota também. Que a gente pegou no papelão. Isso aqui eu não quero. Bota de pano. Sai daqui. Beleza, pessoal. Já pegamos algumas coisas. Bora lá. Vou seguir, pessoal. Eu acho que fechou, tá? Acho que agora é o outro lugar ali que eu peguei o artefato. Que vira aqui. Beleza. Ali, beleza. Eu peguei o artefato só que eu tô sem a lontra. Então agora eu vou sair daqui, pessoal. Vamos pra próxima. Beleza? Até já. Fala, galerona. Tô aqui de novo. Tô aqui na cave do artefato do caçador agora, tá? Já peguei o artefato. Fui lá em casa. Peguei a lontra. Já deixei as coisas que a gente tinha. Já pego, né? E olha só o que tem ali, pessoal. Na cave do artefato do caçador. Um megalossauro, ó. Level 15, pessoal. Olha que bonito. Verde. Super bonito. Eu vou pegar ele, tá, pessoal? Eu tô com o crossbow. Ele é level 15. Vai deitar bem rápido. Só que eu acho que tá de noite. É, tá de noite. É... Vamos lá. Eu volto aqui depois e pego ele, pessoal. Porque eu tenho duas fêmeas, né? Lembra que eu fiquei farmando lá. É... Pegando artefatos, né? Pra fazer o boss aranha mais vezes, né? E eu peguei mais uma fêmea. Um 4 ou 5 lá dentro. A gente tinha uma 130. Então eu tenho duas fêmeas. Mas eu vou pegar esse macho aqui pra cruzar com as fêmeas, tá? Vamos lá pegar o drop que tá aqui embaixo. Então juntos. Isso é verde, mas... Drop verde é uma droga, né? Mas tudo bem. Vamos lá. A gente tá fazendo junto. Vamos fazer junto. Então vamos pegar aqui. O bicho vai subir. Sela. Tá vindo bastante sela. Mas o que a gente quer, cara... Não... Não vem, cara. Vamos lá. Só tinha esse drop aqui por enquanto, tá? Na cave do artefato do caçador. Vamos só até ali. Às vezes tem drop ali. Eu gostei bastante da cor daquele megalossauro. Vou pegar ele sim. Ele é level baixo. Ele vai deitar rápido. É que a noite não dá, tá? Pessoal pegar ele. Então tem que ser de dia. Então eu vou ter que esperar. Vamos só ver aqui se tem... Normalmente tem um drop aqui nesse caminho. Vamos só dar uma olhada. Se tem assim, eu nem preciso cortar. Aqui tem alguma coisa... Verde? Será que... Ah, tem mais um ali, ó. Tá brilhando verde. Nossa, tem cobra. Tem um monte de coisa aqui. Nossa, caramba. A gente lá colei na água a mesma coisa que nada, né? Melhor eu ficar parado e esperar os bichos virem. Cobra aqui também. Eu vou voltar para respirar, pessoal. Senão eu vou morrer, tá? Já... Acho que eu já até vou nadando. Vou nadando. Não tem mais nenhum bicho aqui, não. Estou com a roupa de escuba. Burro, né? Podia... Ah, fica trocando de roupa também, cara. Não valeu nem matar os bichos. Vamos fazer o caminhozinho ali, que às vezes tem um ali no caminho, pessoal. De volta, porque eu vim por cima, tá? Ah, tem megalane ali. Eu vou matá-las também. Acho que ali tem uma, ó. Não, não é... Tem sim, ó. E ali tem outra. É, eu vou pegar os venenos para a gente fazer o boss macaco mais vezes. Vamos só ver se tem o drop aqui. Eu já mato essas bichas. Aí vocês não precisam... Era aqui o drop. Ah, nesse caminho aqui. Tem sim, tá aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma megalane. Ah, vamos pegar aqui. Meu Deus do céu. Tá. Beleza, pessoal. Já pegamos os drops dessa cave. Essa cave é uma cave fácil, né? Primeira cave que a gente fez. O artefato do caçador. Então eu vou pegar os venenos daquelas megalane. Eu vou ver se tem mais alguma aqui. Já pego também para levar embora, né? Já estou aqui, né? É... E depois eu volto para pegar aquele megalossauro, tá bom? Isso aí, pessoal. Até já! Fala, pessoal. Beleza? Voltei aqui. Não tem um drop box aqui. Eu estou na cave do artefato do... Do bruto, tá, pessoal? É... Eu já peguei um artefato. Está bem tranquilo. Acho que alguém esteve aqui. Não tem bicho. Não tem nada. Já peguei um artefato aqui. Saí lá da cave do caçador. Já peguei o alossauro. Já peguei um artefato aqui. E vou pegar o segundo. Estou aqui só para mostrar para vocês. Porque... Está muito tranquilo aqui. Então, vou botar o outro artefato do bruto aqui. Vou pegar o segundo lá. Não tem nenhum drop box aqui. Muito estranho. Eu acho que alguém esteve por aqui. Já tem outro artefato lá. Vou lá pegar só para mostrar para vocês. Essa cave aqui está limpa. Muito esquisito. Provavelmente alguém esteve por aqui. Mas beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos para a próxima depois. Até já. Fala, pessoal. Estou aqui ainda. Estava saindo da cave do artefato do bruto. E tem um drop ali na frente. Vamos pegar juntos. Drop azul. Pegar. 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 Valeu pela luva de fleque, né? Melhorada. Está valendo. Apesar de a gente ter BPs melhores, né? Mas tudo bem. Valeu a luva. Isso aí. Vamos para a próxima cave. Fala, pessoal. Mais uma cave aqui. Tem um drop vermelho na frente. Essa é aquela cave miserável do artefato do Imune. Tive que vir aqui também porque faz parte. Pessoal, preciso procurar. Procurar uma cela. Até agora nada. Já deixei coisas na base. Da última aqui da cave que a gente fez. O nosso megalossauro também. Vamos em frente. Tem um drop vermelho ali. Então vamos pegar ele. Vixe. Vamos para essa bicharada, né? A vida do tilacoleu como é que já está, pessoal. Nossa senhora. Nossa senhora. É bom que o tilacoleu porque ele passa em todos os lugares que o negatério não passava. Só que ele apanha muito mais, tá, pessoal? Eu vou ter que pegar esse drop e ir embora, pessoal. Porque ele está apanhando demais. E ele está com cela melhorada, pessoal. Muito bicho, muito, muito, muito bicho. Bicho, os level muito altos. Vamos pegar esse aqui junto. E eu vou dar um vazio aqui, tá? Nossa senhora. Não vou nem pegar. Que tristeza da peste. Eu vou pegar o artefato, que eu acho que é para cá. Se eu não me engano. E vou embora, tá, pessoal? Esse vai ficar só num drop. Eu peguei um amarelo agora atrás. Tinha muito bicho, pessoal. Então eu peguei sem vocês. E não tinha nada. Tinha uma cela de diplodouco e uma pike. Então... Eu acho que é por ali que é o... O artefato, se eu não me engano. Eu não me lembro. Senão eu já vou sair, porque... Eu não vou conseguir... Eu acho que não. O meu artefato... Eu não lembro onde que era o artefato. Demônio. Então eu acho que eu vou deixar quieto o artefato. Eu acho que essa ideia é para cá. Eu vou embora, pessoal. Porque não vai dar não. Ah, não. Não é aqui não. Eu vou ter que... Vixe, quebrou minha máscara de gás, cara. Eu tenho outra. É o artopleuro aqui que é, mano. Eu vou sair da cave, porque está muito... Problemático. Bom, eu peguei dois drops. Um com vocês e o outro sem vocês. Mas também não. Foi porcaria. Eu vou sair da cave, porque está bem perigoso aqui. E... Eu não lembro muito bem onde é que era o coiso. Então eu não vou nem arriscar, tá? Eu... O Tila Coleu, ele passa em todos os lugares. Isso é bom. Então eu vou sair fora, pessoal, dessa cave, tá? Peguei dois drops. Dois porcarias. Vamos embora. Vamos para a próxima. Até já. Fala, pessoal. Beleza? Voltamos aqui. Estou na cave do artefato do Devorador, tá? Aquela que é na ilha dos carnívoros. Então eu estou aqui. Já troquei o Tila Coleu, que a nossa Tila Coleu estava bem machucada, né? Então eu deixei ela na base, ela se recuperando. E estou aqui com outra fêmea, né? Que é aquela que foi presente do Pauluce, lembra? Grande Pauluce. Saudade dos seus comentários aí no vídeo, meu amigo. Espero que esteja assistindo, ainda curtindo nossa série aqui, que ainda não acabou não, cara. Então vamos pegar aquele drop ali, pessoal. Tem alguns morcegos, já matei outros lá em cima. Então um dropzinho azul aqui para a gente ver. Nossa. Ah, o chapéu é legal. Isso aqui eu não quero. Bastante coisa de pelo a gente tem pego. Muita sela, mas não o que a gente quer. Tá lá o artefato. Deixa eu ver se tem mais algum drop aqui. E a gente já pega. Vamos ver se tem lá embaixo. Às vezes tem lá embaixo. Vou dar um Rolex aqui. É, o problema dessa fêmea é que ela não é imprintada pela gente, né? A nossa está mais forte, né? Até porque a gente imprintou e... Não brindamos nada, mas... Enfim. Deixa eu ver se só tem mais drop lá embaixo. Que às vezes tem, pessoal. Aí a gente já pega. Não, não tem. Acho que a gente vai ficar naquele azul ali mesmo, nessa cave aqui, tá? Eu vou pegar o artefato, porque eu já estou aqui. E vamos para a próxima. Se tiver mais algum drop aqui, eu já volto com vocês, beleza? Até já, pessoal. Fala, pessoal. Voltei rapidinho. Aqui estava saindo da cave do artefato do devorador. Só para mostrar uma coisa raríssima aqui, ó. Um Rex. Olha o nível dele, pessoal. 150. Caramba, dá até vontade de pegar, mas não tem utilidade se fosse uma cor legal ainda, né? Sei lá. Mas é um preto, mais ou menos, meio cinza e umas costas marrom. Mas é muito legal, hein? Uma fêmea 150, pessoal. No The Island. É tão raro como achar a cela de Rex, cara. É isso aqui. Vamos lá. Fala, pessoal. Beleza? Voltamos aqui. Eu estou na cave do artefato do Senhor dos Céus. Pessoal, vocês lembram? Né? Essa cave é tensa. Aquela bem apertadinha que a gente entra... Eu entrei... Eu trouxe o tigre, lembra? Morri... O guub, né? Com o crossbow lá, com o gancho, enfim. Tem um drop ali, vermelho. Eu vou pegar. Já matei duas aranhas aqui. Né? Dessa vez, nós estamos mais preparados. Né? Por causa da nossa... Da nossa pump, que é melhorada. Eu estou com a roupa de fleck. Olha que legal. Eu estou com a lontra e ela não me deixa passar frio. Isso é muito bacana, viu, pessoal? É... Estou escutando a aranha aqui, mas enfim. Então eu vou usar o crossbow para ir lá. Deve estar aqui embaixo as aranhas. Tem uma asa de morcego ali, mas eu acho que ele não vai vir na gente. Então vamos ver o que tem lá. Beleza. Vamos pegar aqui juntos. Ai, que droga. Uma cela boa aqui, ó. De dialed on. Muito legal. Gostei. Está vindo muita cela legal. Vamos voltar. Espera aí. Deixa eu... Deixa eu só ver o que tem para cá, pessoal. Isso aqui é deitado isso, cara. Tem uma aranha ali enchendo o saco. É, com a pump melhorada não tem para ninguém, pessoal. É, eu acho que não tem mais drop aqui, tá? Dropbox. Aqui é bem perigoso esse lugar, pessoal. Essa cave é muito perigosa, tá? Bom, vamos voltar para onde a gente veio. Para não correr riscos. Bom, é isso, pessoal. Eu vou ver se eu acho mais algum aqui dentro. Essa aqui eu não gosto dela, tá? Por causa dessa... Além de ser claustrofóbica, ela tem esses bichos fortes. Mas... Ai, está vindo um morcego. Eu escutei ele. Não, não está vindo. Beleza, pessoal. Até já. Fala, pessoal. Beleza, voltei aqui. Já fiz as caves várias vezes, pessoal, né? Fiz novamente para não ficar extenso o vídeo. Eu acabei voltando nas caves. Fizemos uma primeira vez juntos. E eu voltei nas caves, né? Tanto é que tem um monte de artefato, como vocês podem ver lá em cima. E um monte dentro do armário também, pessoal. E eu encontrei uma cela de rex, pessoal. Uma cela de rex num drop azul na cave do artefato do sábio. Que é essa cave aqui do lado da nossa base, tá, pessoal? Então, assim... Estou bem feliz de ter encontrado. Não é o que eu esperava. Eu esperava encontrar uma BP melhor, tá, pessoal? Uma BP 80, 90, até 100. É o que eu gostaria muito de encontrar. Então... Mas valeu. Valeu. Eu acabei pegando num drop azul aqui na cave do artefato do sábio. Então, já valeu bastante a pena essa maratona de caves, caves, caves. Como a gente curtiu aí juntos. Foi uma aventura, pessoal. E é isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bom, estou com ela aqui no meu inventário, pessoal. Ainda estou até com as nossas coisas aqui. Peguei mais cela. Peguei nessa última run que eu achei. Achei ela. Já voltei para casa. Está aqui, pessoal. É uma cela de rex 65.2. Está bom, tá? Não é o que eu esperava, mas está bom. Eu queria melhor. Então, eu vou resetar os meus status. E fazer as celas já para os rex. Para a gente poder seguir com a nossa viagem. Estou mais tranquilo agora. Um pouco mais tranquilo. Eu espero encontrar uma melhor. Principalmente na cave que a gente vai fazer. Que é do artefato do forte. Então, eu espero encontrar uma melhor do que essa. E eu vou deixar a imagem para vocês aí agora, pessoal. Olha, alguém passando ali. Que legal, cara. Estão procurando o Rio Gnato, eu imagine. Eu vou deixar a imagem agora para vocês. De eu pegando a BP na cave do artefato do sábio, tá? Vou deixar a imagem para vocês aí agora. Bom, então é isso, pessoal, né? Eu espero que tenham gostado da nossa maratona, né? Os caçadores da cela perdida. Foi bem legal, né? Eu estou bem, um pouco mais aliviado, tá, pessoal? Porque estava me preocupando. Não consegui encontrar uma BP. Não é a melhor do mundo. Mas já serve para ajudar a gente aí na nossa maratona. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Tá, pessoal? Se gostou, deixa aquele likezão aí. Trazendo conteúdos diferentes aqui para vocês. Altas aventuras aqui, né? Do Raze. E vamos lá. Tamo junto, pessoal. Deixa aquele likezão. Se gostou do vídeo. Compartilhem com seus amigos aí nas redes sociais. E se não for inscrito, se inscreva, pessoal. A série está muito legal. Está bem desafiadora. A gente está fazendo tintim por tintim aqui. Ainda tem mais umas criaturas para domar. Tem uma aqui para fazer. Tem boss. Ainda tem algumas coisas aí para a gente chegar no final dessa aventura, dessa jornada aqui no The Island. Que é um mapa sensacional, pessoal. É isso aí. Valeu, pessoal. Falou! Tchau! Tchau!